Que tal reaproveitar estes baldes de maneira criativa para decorar a nossa casa? Olá, eu sou a Dona Criativa e hoje eu vou trazer duas ideias super criativas para a gente decorar a casa nessa época de Natal. Mas fiquem ligados que vão ter outras ideias também para a gente decorar o nosso lar reutilizando estes baldes que tem várias possibilidades. Se você quer acompanhar estas ideias, então fica no vídeo e bora acompanhar o passo a passo. Já estou com o meu balde cortado nas medidas que eu preciso. Para isso eu utilizei uma faquinha de cozinha e fiz os cortes. Para as ideias de hoje eu vou utilizar duas partes do balde. Para a segunda ideia eu vou utilizar a tampa. Fiz os cortes e ficou assim. Vou usar uma parte e descartar a outra. Já para a primeira ideia eu fiz o recorte do fundo do balde. Então vamos começar o passo a passo número 1. Para decorar esta peça eu vou utilizar fita decorativa de Natal. Eu escolhi esta fita dourada com estampa de pinheiro. E observe que eu fiz o recorte do balde na mesma altura da fita. Envolvi ela em toda a peça e fiz um recorte. Utilizei o adesivo instantâneo Vedacity para fazer a colagem. Ele é perfeito para este trabalho já que ele tem uma ótima aderência para plásticos e tecidos. Faço o adesivo instantâneo Vedacity também no fundo. E utilizo um recorte de tecido para fazer o forro do fundo. Próximo passo é fazer a aplicação da fita na parte interna também. Venho aplicando o adesivo instantâneo Vedacity na parte de cima. E posicionando de forma que fique com um acabamento bem bonito. Para o próximo passo utilizo um par de brincos dourados para simular duas alças. Fiz quatro furos na peça para conseguir encaixar os brincos. Antes de encaixá-los estico bem os brincos de maneira que fique assim. Prontinho! Agora é só encaixar. Olha só como ele ficou bem firme. Próximo passo foi só encaixar o outro. Para decorar, montei um fio com vários sinos decorativos de Natal. Depois de colocado, foi só vir posicionando todos os sinos de maneira que fique um espaço entre um e outro. E olha só o resultado! Agora eu tenho uma linda bandeja para decorar neste Natal. Esta é uma bandeja super versátil que dá para ser usada de várias formas. Tanto na cozinha, como no banheiro ou na sala. Use a sua criatividade! Bora para a dica número 2! Agora chegou a vez de usar a tampa que eu recortei. Descarta a parte interna e utilizo só a parte da borda. Começa envolvendo um festão em toda a volta dela. Finalizado o acabamento com festão, é hora de decorar. Começa com um laço vermelho no centro da minha guirlanda. Depois venho decorando com bolinhas de Natal. Para algumas delas, eu estou utilizando linha verde para ficar com acabamento melhor. E depois de pronta, ficou assim a nossa guirlanda. Achei que ficou linda, reutilizando aquela tampa de balde. Então agora temos uma guirlanda para poder decorar a porta de casa. Eu fiz reutilizando estes enfeites do ano passado, que este ano eu não ia usar. A única coisa que eu comprei foi este laço aqui para colocar no centro. Eu utilizei fitas, decorei com o que eu tinha em casa. Então dá para você usar a criatividade de decorar com o que você tenha em casa também. Agora vamos colocar na porta e ver como vai ficar. Música 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 Música